Mec e mec e família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba, Dino Matros, ex-secretário-geral do MPLA, diz que o MPLA não está bem e que perdeu as eleições por culpa própria, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai jular você, maniga, atenção Tribunal Constitucional, nos devolva um poder, atenção Tribunal Supremo, Tomem vergonha na vossa cara, porque quem está a falar é o Dino Matros, está a entender? O Dino Matros, é isso mesmo o Dino Matros, está a falar que o MPLA perdeu as eleições, antes de entrarmos na matéria, por favor, inscreva-se no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa aquele like se não curtir, comente bastante, que é o essencial, siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante, querem vossas opiniões, que isso nos ajuda bastante, está a entender? Vocês querem divulgar vossas marcas, façam como o Manoel Rosas Business Corporation, a melhor do país, you ready? Esses dias estou meio bad, mas vocês entendem que essa vida do YouTube está a me censurar direto, por conta do MPLA não é fácil, mas de mesmo assim, estamos aqui todos os dias, então sem mais bolsas mais longas, vamos aqui para a notícia, bomba! Dino Matros se põe a boca no trombone, Dino Matros se é secretário-geral do MPLA, põe a boca no trombone, ao dizer o seguinte, que o MPLA não está bem, e que perdeu as eleições por culpa própria, Mas assim então, cadê a Constituição? Cadê o Tribunal Supremo? Nos dê o poder! Cadê o Tribunal Constitucional? Nos dê o poder! Oh, vamos começar a levar gindungo vocês! Manoel Rosas, olha todos, todos, todos juiz aí! Vamos começar a levar gindungo, brincão só! Olha aqui, oh! O ex-secretário-geral do MPLA, Julião Matheus Paulo, mais conhecido por Dino Matros, afirma que o partido não está bem, e que perdeu as eleições gerais de 2022, na maior praça política do país, Luanda, por culpa própria, e admite fragilidade nas suas bases. Olha aqui, segundo Dino Matros, a Unita ganhou em Luanda porque muitos dos militantes do MPLA não votaram e deram vitória ao principal opositor. As declarações de um dos antigos homens fortes do MPLA foram proferidas à entrevista à Rádio Correio da Quianda, disponibilizada na internet no Dia Internacional do Trabalhador, que foi no dia 1 de maio. Nesta entrevista, Dino Matros falou do impacto das lutas dos movimentos de libertação nacional ao 25 de abril em Portugal, dos pronunciamentos do presidente português Marcelo Rebelo de Souza sobre a reparação de vida por causa da colonização e a reação do partido chega, bem como a vida política nacional, em particular a do MPLA. Referindo-se ao MPLA, disse que o partido não está bem e aconselhou, sem detalhar, ao que preferia exatamente, temos que trabalhar mais. O resto são questões internas. Conforme Dino Matros, a Unita ganhou em Luanda e em outras províncias do país porque o MPLA cometeu erros e muitos dos seus militantes deram a vitória à Unita. Vocês também vão ouvir como isso é grave, né? O político salientou ainda que, a esta altura, o partido já devia estar a trabalhar para corrigir o erro e não voltar a ser surpreendido em 2027. Para Julião, Matheus e Paulo, o Dino Matros, o MPLA atual está muito lento nas bases e é necessário maior dinamismo. As bases não estão bem, estão muito lentas. A força do partido está nas bases e é preciso imprimir mais dinamismo no seio delas porque as bases são quem sustentam o partido. Disse afirmando que há no MPLA agora muitos líderes locais lentos que não dão o melhor contributo para o partido. solicitado a comentar sobre a má governação ou sobre a governação, segundo o mandato do presidente João Lourenço, Dino Matros preferiu não fazer, sob o pretexto de ser mal interpretado. Isso quer dizer o quê? O antigo secretário-geral do MPLA disse que prepara uma obra literária onde vai falar sobre os caminhos da paz, mas realça que será uma história contada com verdade, o que permite interpretar como uma alusão à ausência da verdade em outros livros publicados recentemente por outras figuras históricas do partido que governa Angola desde 75? Oh my goodness! Vocês entenderam o que é isso? O J privado está feliz? Calma aí, calma aí. É de uma troça, porra! Criança, saem daí porque o tio J pode se xingar agora nesse momento. Jindu para os camaradas, mano! E a J privado, o que é que tens a dizer sobre essa situação? Olha, isso aqui é gravíssimo, mano! É gravíssimo! Isso mostra mais uma vez aquilo que a gente tem vindo a pregar. Comunismo! Eles te pregam a mentira! Te fazem acreditar aquilo que não é a verdade! O Dino Matros se vê aqui a público falar sobre o livro dele, que esse livro dele falará a verdade! Isso significa dar entender para um bom entendedor. Quer dizer que todos os livros que foram publicados até hoje são mentirosos. E eu acredito no Dino Matros. Acredito! Porque chega o momento, chega o momento que as coisas pesam. O Dino Matros é um arquivo vivo e precisa ser explorado. Quando ele é questionado, para comentar sobre a governação do MPLA, vale ressaltar que Dino Matros ainda é militante ativo a sermo do MPLA. Vale ressaltar que Dino Matros ainda é membro do burro político do MPLA do Comitê Central. Está a entender? Quando ele é questionado se ele poderia comentar sobre a governação de João Lourenço, o que é que Dino Matros diz? Não! Prefiro não comentar porque vão me entender mal. Isso quer dizer o quê? Você está a dormir por quê? Oh, Banave! Banave! Está a me ouvir, Banave? Banave! Você, fogado, aí na Catumbela, bairro Alto Univa, você que fica se subir de torta à direita, MPLA, 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 está aqui! Está aqui! Dino Matros, militante de proa, que faz parte do Comitê Central do MPLA. Está a entender? Questionaram para ele avaliar a governação do segundo manato de João Lourenço. Ele disse, preferiu não comentar porque senão vão lhe interpretar mal. Banave, isso quer dizer o quê para você? Estou a dar esse bobe para o Banave. Banave, vão lhe falar bem lá no Comitê Central do MPLA. Na Catumbela, vão lhe falar. Jota, te falou, te falou teu nome novamente. Mas Banave, me diz! Banave, diz-me! Se o Dino Matros, que é militante do MPLA, acha que João Lourenço não sabe governar bem, quem é você, Banave? Você que anda aí nas poeiras do gama aí da Catumbela, da torta à direita, nas poeiras aí, nas pedras, falta de água, falta de luz. A tua vida é só bajular, Banave. Banave é o militante do MPLA. Esse que está aparecendo aqui, ó. Esse que você está vendo. É o militante do MPLA. Tenho pena do Banave. Tenho pena do Banave. Vai levar gindongo. Brinca só. Quando eu estou encontrando pessoalmente, é na Catumbela. É muito gindongo aí, nessa tua bochecha. Está ouvindo? Aham. É isso mesmo. Está a entender? As falhas do Cota Dinuma trouxe para vocês sentarem e refletirem sobre o país, meu irmão. Estamos aqui a noticiar. Agora, quem quiser ver, quem não quiser ver, também é problema dele. Estamos juntos, Jota Pruvado na casa. One Love. Beijo da vossas bundas.